Gilardo C10, sucessos e lançamentos só tocam aqui Me faz tão bem Saudade machucando o coração Devagarinho apertar a beira da paixão A sua ausência mexe com minha cabeça Me faz doer Dói, dói amor sem você Dói, dói, dói amor sem te ver Dói, 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 dói amor sem você Dói, dói, não posso ficar sem te ver Só vivo pensando em você Dói, dói amor, dói, dói Saudade machucando o coração Devagarinho apertar a beira da paixão A sua ausência mexe com minha cabeça Me faz doer Dói, dói amor sem você Dói, dói Dói, dói amor sem te ver Dói, dói Dói, dói amor sem você Dói, dói Não posso ficar sem te ver Só vivo pensando em você Dói, dói amor, dói, dói Dói, dói amor sem você Deus, eu vou ficar aqui no meu apartamento, aliviando o meu sofrimento, por alguém que nunca me amou, vai com Deus. Eu fui errado implorando seu amor, agora estou no inferno de dor, amor, adeus. Quando essa vida passa, eu bebo mas irei esquecer, não vou abaixar a cabeça, nem fui o primeiro a sofrer. Já chegou a conclusão, que posso até morrer de paixão, volte amor por meus braços, adeus, amor da minha vida. Vai com Deus Eu fui errado implorando seu amor, agora estou no inferno de dor, amor, adeus. Vai com Deus Eu vou ficar aqui no meu apartamento, aliviando o meu sofrimento, por alguém que nunca me amou, vai com Deus. Eu fui errado implorando seu amor, agora estou no inferno de dor, amor, adeus. Eu fui errado implorando seu amor, agora estou no inferno de dor, amor, adeus. Eu fui errado implorando seu amor, adeus. Eu fui errado implorando seu amor, agora estou no inferno de dor, amor, adeus. Eu fui errado implorando seu amor, adeus. Eu fui errado implorando seu amor, agora estou no inferno de dor, amor, adeus. Eu fui embora para sempre, ela não vai mais voltar. Eu fui embora para sempre, ela não vai mais voltar. Eu fui juntar nossas crianças, porque não me sai da lembrança, dos momentos em nossa cama. Meu Deus, cuide dela para mim, e a nossa vida é mesmo assim, eu tenho que me conformar. Porque, que nada eu consegui fazer, quando tem de acontecer, só Jesus tem jeito a dar. Dói demais meu sofrimento, quem eu amava foi embora. Eu fui embora para sempre, ela não vai mais voltar. Eu fui juntar nossas crianças, com quem não me sai da lembrança, dos momentos em nossa cama. Meu Deus, cuide dela para mim, e a nossa vida é mesmo assim, eu tenho que me conformar. Por que, que nada eu consegui fazer, quando tem de acontecer, só Jesus tem jeito a dar. Só Jesus tem jeito a dar. Só Jesus tem jeito a dar Só Jesus tem jeito a dar Só Jesus tem jeito a dar E vem mais um sucesso pra galera com a gente Simbora! Ao vivo! Não pergunte por que vou embora Estou apaixonado por você Mas a sua falta em querer sem minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando eu fico do seu lado estou sozinho De tão longe fico perto de você Pois você estar comigo Na cabeça e no meu coração Me desculpe amor Não tenho mais condição E não te ter comigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu não ficar ao seu lado Vai ser um castigo Eu vou machucar ainda mais meu pobre coração Não pergunte por que vou embora Estou apaixonado por você Mas a sua falta em querer sem minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando eu fico do seu lado estou sozinho Se tão longe fico perto de você Pois você estar comigo Na cabeça e no meu coração Me desculpe amor Me desculpe amor Não tenho mais condição De não te ter comigo De não te ter comigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu não ficar ao seu lado Vai ser um castigo Eu vou machucar ainda mais meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Gilar do C10 Sucessos e lançamentos Só tocam aqui Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo o jeito de deixar você Porque eu te amo de má mulher Quando estás com fome de amor Você me chama com o reino eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado Do seu lado Mas me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa e abusa e briga Fui humilhado pelos meus amigos Trocar meu nome pra mexer comigo Minha família todo protestam Diz que eu não cresco Que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar Se eu te deixar eu sei que vou sofrer Agora estou no bebo sem sair Mas tenho fé Que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo o jeito de deixar você Porque eu te amo de má mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa e abusa e briga Fui humilhado pelos meus amigos Trocar meu nome pra mexer comigo Minha família todo protestam Diz que eu não presto Que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar eu sei que vou sofrer Agora estou no bebo sem sair Mas tenho fé Que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você E vem mais um sucesso pra galera com cheio Vamos ver sucesso Dizem que viver sozinho é muito melhor Que mal acompanhado A solidão é um deserto E eu não acho certo Esse velho ditado Velho ditado Eu quero viver contigo Mesmo no castigo Coração quebrado Porque eu sinto, meu bem Que eu não sou ninguém Sem você a meu lado Me descer o ombro pra chorar E desabafar Do que viver no desespero Pois eu te amo e vou gritar O mundo inteiro Chorar no seu ombro é bem melhor E abraçar o travesseiro Vamos ver sucesso Dizem que viver sozinho é muito melhor E mal acompanhado A solidão é um deserto E eu não acho certo Esse velho ditado Velho ditado Eu quero viver contigo Mesmo no castigo Coração quebrado Porque eu sinto, meu bem Que eu não sou ninguém Sem você a meu lado Me descer o ombro pra chorar E desabafar Do que viver no desespero Pois eu te amo e vou gritar O mundo inteiro Chorar no seu ombro Chorar no seu ombro é bem melhor E abraçar o travesseiro Me descer o ombro pra chorar E desabafar Do que viver no desespero Pois eu te amo e vou gritar O mundo inteiro Chorar no seu ombro é bem melhor E abraçar o travesseiro E abraçar o travesseiro Chilardo Cedês, o Moral de Marco Dói demais, meu sofrimento Que eu amava, foi embora Foi embora para sempre Ela não vai mais voltar Eu vou juntar a nossa criança Hoje só me resta lembrança Dos momentos em nossa cama Eu vou juntar a nossa criança Porque não sai da lembrança Dos momentos em nossa cama Meu Deus, cuide dela para mim A nossa vida é mesmo assim Eu tenho que me conformar Porque nada eu consegui fazer Quando tem de acontecer Ninguém não tem jeito a dar Vandeilson Cedês, o Moral de São Paulo Vandeilson Cedês, o Moral de Marco Que eu amava, foi embora Foi embora para sempre Ela não vai mais voltar Eu vou juntar a nossa criança Porque não sai da lembrança Dos momentos em nossa cama Eu vou juntar a nossa criança Porque não sai da lembrança Dos momentos em nossa cama Meu Deus, cuide dela para mim E a nossa vida é mesmo assim Eu tenho que me conformar Porque tem nada eu consegui fazer E quando tem ainda acontecer Só Jesus tem jeito a dar Só Jesus tem jeito a dar Só Jesus tem jeito a dar Amiga, eu não sei o que faço Da minha vida Não sei se foi paixão proibida O que foi, não sei Deus, eu te peço, amigo Me ajude Tome logo uma atitude Conversa onde eu enrei Oh, se foi essa encrada Que irmão Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com outro Só quer me matar Amiga, essa mulher não pensa Só mexe com meu coração Diga que foi o culpado Dessa emoção Vandeilson CDs O Moral de São Paulo Amiga, eu não sei o que faço Da minha vida Não sei se foi paixão proibida O que foi, não sei o que faço O que foi, não sei o que faço Ela não quer me ajudar Ela não quer me ajudar Ela saindo com outro Só quer me matar Amiga, essa mulher Amiga, essa mulher não presta Só mexe com meu coração Diga, diga que foi o culpado Dessa ilusão Diga que foi o culpado Dessa ilusão Gilar dos CDs O Moral de Marco Moça, eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sou de saudade da cidade E eu não reto o pé do meu sertão Moça, teu lugar é diferente Tem assalto, prego alto e meidrô Mas eu já estou acostumado Com a vida preso de um altrador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza É o meu primeiro amor Nela vou brotar o milho Nela vou criar meus filhos Me aceitem como sou Ninguém pode mudar o caipira De todo amor que eu sinto com você Por que, por que, um caipira na cidade Do sertão sinto saudade Perdo medo de viver Por que, um caipira na cidade Do sertão sinto saudade Perdo medo de viver Moça, eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sou de saudade da cidade E eu não reto o pé do meu sertão Moça, teu lugar é diferente Tem assalto, prego alto e meidrô Mas eu já estou acostumado Com a vida preso de um altrador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza É o meu primeiro amor Nela vou brotar o milho Nela vou criar meus filhos Me aceitem como sou Ninguém pode mudar o caipira De todo amor que eu sinto por você Por que, um caipira na cidade Do sertão sinto saudade Perdo medo de viver Por que, um caipira na cidade Do sertão sinto saudade Perdo medo de viver Perdo medo de viver Perdo medo de viver Gilar no C10 Sucessos e lançamentos Só tocam aqui Não dá pra entender O meu coração Não dou de amizade pra outra paixão Não foi dessa forma que eu percebi Quero te assustar e nem querer fugir Pois não dá mais Com esse sentimento de esquecer de mim Não dá mais Quero te assustar e nem querer fugir Preciso de encarar essa decisão Vou me confessar e abrir o meu coração É pra você Que é o mar do flor e toda essa manhã Viu? É você Faz meu coração bater a mais de mil Eu já não sei O que é que eu faço pra lhe conquistar Se ligue bem depressa Que é seu lugar Esse coração Que só quer te amar É pra você Que é o mar do flor e toda essa manhã Viu? É você Que faz meu coração bater a mais de mil Eu já não sei O que é que eu faço pra lhe conquistar Se ligue bem depressa Que é seu lugar Esse coração Que só quer te amar Não dá pra entender o meu coração Tô de amizade pra outra paixão Não foi dessa forma que eu percebi Não quero lhe assustar Não quero lhe assustar e nem querer fugir Pois não dá mais Não dá mais É você É você Que é o mar do flor e toda essa manhã Viu? É você É você Que faz meu coração Que faz meu coração Vai ter a mais de mil Eu já não sei O que é que eu faço pra lhe conquistar Se ligue bem depressa Que é que eu faço pra lhe conquistar Esse coração Que só quer te amar É você Que é que eu faço pra lhe conquistar Que é que eu faço pra lhe conquistar Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Me pediu pra entender E encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pedi pra esquecer meus beijos e abraço E pra machucar até gritou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de um alguém Se eu tanto amei Sai desse estanque comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar com a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda existe Vamos nessa que é sucesso Van de Ilson CDs Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Tudo entre eu e ela Disse pra entender E encarar numa boa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Me pediu pra entender Me pediu pra entender E encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pedi pra esquecer meus beijos e abraço E pra machucar até gritou comigo Desse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de um alguém Se eu tanto amei Se eu tanto amei Saindo esse estanque comigo Tudo dela Pois eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar com a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda existe Se o amor que morreu dentro dela ainda existe Gilar nos CDs Sucessos e lançamentos Só tocam aqui Alô toda meu velho Um abraço Eu terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se gostou de mim Eu não pude perceber E te matar de ferida É o que restou de nós A minha felicidade Se foi com você Se foi com você Se foi com você Eu quero provar de mim Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Uma outra mulher Amor que não aceitou Amor que não aceitou Uma outra mulher Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Amor que não aceitou 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 Por isso eu sofro Na solidão Vandeilson CDs Mas uma certeza Seria o meu amor Por um ciúme esguô É entre ela e ela E tudo acabou Eu me vi abraçada, com outro alguém Voltei de onde estava, sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri, pensando que era uma traição Só agora eu descobri, que aquele homem era seu irmão Quanto tempo eu sofri, pensando que era uma traição Só agora eu descobri, que aquele homem era seu irmão Ai, 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 como dói meu coração Ai, 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 por isso eu sofro uma solidão Ai, 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 hoje eu sofro uma solidão Ai, 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 por isso eu peço seu perdão Ai, 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 ai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gilar dos CDs, o moral de Marco. Tchau, tchau. Quando cai a madrugada é bem pior, medo a cara na bebida do meu sol. Que sofrimento esse, que vida bagunçada, sem ter você comigo. Alegria afastada, que sofrimento esse, mas que amor bandido. Sem ter você por perto, não faz nada certo, eu sou mais um perdido. Sem ter você por perto, não faz nada certo, eu sou mais um perdido. Sei que agora está batendo em meu peito. Já tentei me esquecer, mas não tem jeito. Quando cai a madrugada é bem pior, medo a cara na bebida e dor no sol. Que sofrimento esse, que vida bagunçada. Sem ter você por perto, não faz nada certo, eu sou mais um perdido. Sem ter você por perto, não faz nada certo, eu sou mais um perdido. Gilar dos CDs, o Moral de Marco. Você pode revirar no mundo, e não vai achar ninguém melhor que eu. Coração doido e ponta cabeça, não entende como me perder. Sinto a sensação que está vivendo, uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido, que você não me ama, eu duvido, teu desejo só eu acredito. Acredito que em teu sonho não chamou por mim. Acredito que a paixão não morreu, acredito que o desejo só eu acredito. Toda briga de amor é assim. Sinto a sensação que está vivendo, uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido, que você não me ama, eu duvido, teu desejo só eu acredito. Acredito que em teu sonho não chamou por mim. Acredito que a paixão não morreu, acredito que o desejo só eu acredito. Toda briga de amor é assim. Assim, assim, bem. Eu já sei, sei que vai ligar, querendo me encontrar, não deu valor o que eu senti. Você veio no coração chorar, se foi sem me avisar, não deu valor o que eu senti. Se for sonhar, se for sofrer, vai se lembrar, quando alguém magoar você. Se for sonhar, se for sofrer, vai se lembrar, só quero amar você. Eu já sei, sei que vai ligar, querendo me encontrar, não deu valor o que eu senti. Você veio no coração chorar, se foi sem me avisar, não deu valor o que eu senti. Se for sonhar, não deu valor o que eu senti. Se for sonhar, se for sofrer, vai se lembrar, quando alguém magoar você. Se for sonhar, se for sofrer, vai se lembrar, só quero amar você. Se for sonhar, não deu valor o que eu senti. Tchau, tchau amor, eu vou embora. Tchau, tchau amor, chegou a hora de me despedir e dizer adeus. Eu vejo pela última vez os lábios seus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau amor, meu amor, não vai a outro me despedir. Tchau, tchau, tchau amor, eu vou embora. Tchau, tchau 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 amor, tchau tchau tchau, tchau 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 t Como é triste dizer adeus para quem ama alguém Como eu que já não sofro mais sem ter você Amanhã tão distante o que é que vou fazer Tchau amor, até hoje aguanto eu aqui vou parar Tchau amor, oh meu amor, não vai a outro me entregar Tchau amor, oh meu amor, não vai a outro me entregar Eu não me esqueço da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos e uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim e meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina a mulher mais linda que Deus me mandou Agora é um sonho de um dia contigo casar Você sorriu pra mim e meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina a mulher mais linda que Deus me mandou Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Nos seus braços serão mais linda o sol Um avião que vejo eu vou te levar Pra felicidade e juntos viajar Um avião de amor que não vai terminar Agora é um sonho de um dia contigo casar E no castelo de um amor com você mora E entre flores, passarinho e muita beleza Se não ser um príncipe apaixonado Num reino encantado com você, princesa Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Nos seus braços serão mais felizes o homem Um avião de beijo eu vou te levar Pra felicidade e juntos viajar Num avião de amor que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Nos seus braços serão mais felizes o homem Um avião de beijo eu vou te levar Pra felicidade e juntos viajar Num avião de beijo eu vou te levar 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 Um avião de beijo eu vou te levar Já vivei demais Por causa desse amor É de madrugada O sono não vem Você jurava Que seu amor Não era de mais ninguém As horas se passam E eu aqui a te esperar Você jurava Que seu amor Não era de mais ninguém Eu nunca pensei De te amar tanto assim As horas se passam E o nosso amor Você chega Era o fim Eu nunca pensei De te amar tanto assim Fiquei esperando Triste e lamentando Pensando em ti De moro De moro Vandeilson CDs As horas se passam E eu aqui a te esperar Será que está com outro amor Bebendo naquele bar E eu te esperando E você não vem Fiquei lamentando Triste e esperando Cadê meu bem Eu nunca pensei Que eu fosse te amar tanto assim Fiquei esperando Triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu fosse te amar tanto assim Fiquei esperando Fiquei esperando Que eu fosse te amar tanto assim Que eu fosse te amar tanto assim Fiquei esperando E você possa te amar tanto assim Fiquei esperando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau